Você sabia que já é possível comprar teste de HIV na farmácia? Isso mesmo, é como um exame de gravidez. A pessoa faz sozinha, em casa, e fica sabendo o resultado em 20 minutos. Para as autoridades de saúde, um novo exame é mais uma arma para tentar barrar a epidemia de AIDS, que registra mais de 40 mil novos casos por ano aqui no Brasil. É como um teste de gravidez, mas em vez de urina, usa-se gotículas de sangue. Na caixa vem um dispositivo de teste, um líquido reagente, uma lanceta para furar o dedo, um sachê de álcool e um capilar, tubinho, para coletar o sangue. Johnny gostou da novidade e decidiu fazer o teste. Furou o dedo, pressionou, saiu o sangue, isso. A gente vai pegar o bastão coletor, né? Apertar, vai colher o sangue. Até na... pode apertar e soltar. Isso, aí. E isso, até na setinha azul, a gente vai entrar em contato com o aparelho. Achei muito prático, rápido e mais comodidade para a gente, né? A empresa que fabrica o kit é brasileira. Ele está sendo vendido nas farmácias pelo valor médio de 100 reais. Mesmo por ser um preço salgado, muita gente tem aquela timidez de chegar no laboratório para fazer esse tipo de exame. Então, mesmo por ser um preço salgado, ainda fica bem mais assim, como a pessoa está fazendo em casa esse pré-teste, né? O teste é bem prático e pode ser feito em casa mesmo. A Anvisa garante 99,9% de eficácia no resultado. Se der negativo, a orientação é que a pessoa repita o teste duas vezes, num prazo de 30 e 60 dias. Mas, se o resultado for positivo, a recomendação é que a pessoa procure um laboratório. O teste vendido na farmácia é bem parecido com o realizado pela rede pública de saúde. No entanto, existem diferenças importantes entre eles em relação ao diagnóstico. Tem alguns fatores que podem dar falso positivo ou falso negativo. Então, a pessoa que deu positivo, às vezes se ela tomou uma vacina para gripe recentemente, isso pode influenciar no resultado. Então, por isso a importância de fazer o diagnóstico. Se der falso negativo, não quer dizer que a pessoa também não tenha, porque ela pode ter se exposto há pouco tempo e o exame faz leitura de anticorpo. Esse exame precisa ser repetido após 30 dias.